O mecanismo são dois troncos, funcionam individualmente e o objetivo é colocar as ceiras debaixo do tronco cheias de pasta de azeitona e depois na altura seriam um ou dois homens, dependendo da força, darem a um fuso que há na ponta da vara. A vara baixava sobre as ceiras e entretanto apertava, prensava e era daí que escorria então o azeite. A pasta fica aqui nas bolsas, são feitos amontoados de bolsas com pasta até ao ritmo mais alto que a gente conseguir. Entretanto, colocamos esta viva, esta trave por cima e depois um ou dois homens dão aquele fuso na ponta e a vara vai começando a descer. Porque repare que ela está presa à parede por um ferro de uma ponta à outra, ou seja, ela está solta. A vara baixa faz pressão aqui atrás. O que é que acontece? Há uma outra força, quando o fuso vira, roda, entra dentro daquela pedra que ali está arredondo. Que é, aqui dá-nos a sensação que ela está colada, mas ela está solta como há de trás. Então aquela pedra também levanta e ao levantar também faz mais pressão ainda aqui atrás. Nesse manteica vara está mesmo a impressão. Normalmente rega-se as ceiras com água quente. Para quê? Para que a gordura seja mais fácil libertar-se. E então, quando há esse processo de largar o líquido, que vem misturado a água, azeite e por aí fora, vai cair aqui na tarefa. A tarefa é este depósito que aqui está. Neste momento está ao contrário e eu vou explicar porquê. Tem um cano mais estreito que não chega ao fundo. Ele não chega ao fundo. Porquê? Porque dentro desta tarefa, para receber este líquido que vem daqui da vara, vai ter sempre água quente. Porquê? Como isto é mistura de água com azeite, quando cai ali, há separação. Então tudo o que é água vai ao fundo. E o azeite começa então a subir. No fundo, a água que está lá dentro é a água da separação, da lavagem, digamos assim, do azeite. Então o azeite sai pela bica de cima e pela bica lateral sai a água suja ou as águas russas, como se dizem na gíria dos lagares. Quando as águas russas saem, vão por este bico que aqui passa e vão cair aqui para baixo. Teoricamente elas vão para a rua. Antes de irem para a rua, há aqui para baixo do lagar um poço, que ninguém sabe. Mas esta água da separação leva sempre bocados de azeite. O que é que acontece? Esse azeite vai misturado com a água para esse poço. Só o mestre do lagar é que tem acesso a esse poço. Portanto, as pessoas para virem moer a sua azeitona aqui têm que pagar uma maquia. Normalmente é metade em dinheiro e metade em azeite. E depois, como o mestre do lagar vai àquele poço, coa o azeite que está a boiar no poço e vai vendê-lo. Portanto, esse poço é chamado ladrão. Se for a qualquer lagar e perguntar onde é que está o ladrão, toda a gente diz onde é que ele está. Portanto, já era um saco azul dos lagares. E é interessante porque... E muitas vezes as pessoas estavam a ser roubadas, estavam a assistir a isto e assim eu impune-nos porque não podiam mesmo dizer ai, não faça isso. Portanto, assim que a água começa a arrefecer, é deitada mais água quente. Para quê? Para que a separação seja cada vez mais rápida e que a gordura venha, o quanto mais rápido a gordura sair, melhor, mais se moe, mais se prensa, mais depressa se faz. Isto era um processo muito lento. Por isso é que na altura em que o dono deste lagar, que era uma pessoa privada, assim que começaram a sair os lagares hidráulicos, ele achou que era uma aposta excelente. Mas foi um fiasco, nomeadamente, o moinho hidráulico. Foi um fiasco porquê? Porque o ribeiro que passa aqui não tinha um volume de água suficiente para moer durante o tempo da azeitona. E repara, nós hoje temos a época da azeitona, as pessoas apanham a azeitona no mês de... Inícios de novembro até final de novembro, no máximo. Mas antigamente apanhava-se a azeitona até fevereiro. Enquanto houvesse nas árvores um caroço com qualquer coisa à volta, apanhava-se sempre, sempre, sempre a azeitona. E... Porque para além de ser para comer e tudo, era para alumiar, essencialmente. Portanto, eles o que queriam era, quanto mais pessoas viessem cá a moer, mais rápido era, mais pessoas podiam pôr cá. Portanto, mais dinheiro ganhavam. Este sistema hidráulico, como eu disse, foi o tal fiasco, porque o ribeiro não tinha água suficiente e cada raio de sol que há aqui no interior seca qualquer linha de água. Apesar de eles terem feito um dica montante de canalizarem a água do ribeiro para querem na nora que está no exterior, não era suficiente. Então, o que é que acontecia? As pessoas criam e criam o azeite moído, vêm de lá, como não há moinho hidráulico, volta-se a moer num moinho de tração animal. Portanto, neste processo todo e durante o tempo todo que este lagar funcionou, aquele moinho nunca foi arrumado na totalidade. Ao passo que, por exemplo, não veio a acontecer com as varas quando a prensa hidráulica entrou em funcionamento. Porque ela, para além de funcionar, ok, funcionava com a água quente, mas não com a água que vinha do ribeiro. Era a água que eles iam colocando, acendiam a fornalha e depois era com vapor, com pressão, a prensa, era por impulso, a prensa batia e apertava. Era muito mais rápido do que as varas, porque dependia mais da força humana. Apoio 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 Apoio